Quem nunca ouviu aquela perguntinha básica? O que você vai ser quando crescer? Agora imagina se você já soubesse quais profissões vão bombar daqui a alguns anos. Sua bola de cristal já não consegue mais ver o futuro com aquela definição. Mas, ó, te falar uma coisa, hein? Nem precisa de bola de cristal, o negócio é muito mais simples. Então, quer saber o que você pode fazer no futuro? Chega mais, porque o Tem Vaga está no ar. Gente, olha só que impressionante. Já foram produzidos mais de 2 milhões de veículos no Brasil. E isso só agora, em 2019. São carros, caminhões e ônibus que fazem parte da rotina de qualquer cidade. É aí que entra o pulo do gato. Na realidade, quem vai dar o pulo é você. Sabe por quê? É que o Senai tem um estudo que se chama Mapa do Trabalho Industrial. Esse estudo faz uma projeção de quais profissões vão ser as mais procuradas pela indústria nos próximos anos. Esse mapa, que não é esse aqui, mostrou o seguinte. Uma das áreas com maior demanda por profissionais técnicos vai ser a de mecânica veicular. Até 2023, a procura por gente dessa área deve crescer quase 20%. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos te apresentar um curso que tem tudo a ver com essa área de mecânica veicular. Presta atenção, porque pode ser o curso que você procura. Vamos lá? Então, gente, quem faz um curso técnico em manutenção automotiva está fazendo uma ótima aposta. Nos próximos anos, a demanda vai crescer muito por esses profissionais. Matheus é um dos alunos dessa turma do Senai. No caso dele, é um olho no mercado e o coração na profissão. É que o gosto pelos carros é coisa de infância. É, veio de família mesmo, entendeu? Eu sempre, desde criança, vim acompanhando o meu pai, que sempre trabalhou com o carro e despertou essa vontade em mim, essa paixão de trabalhar com o carro. E olha só que legal, o curso de manutenção automotiva forma muito mais que mecânica. Ele aprende a realizar diagnóstico, que é o importante hoje no setor de reparação. Ele tem capacidade de coordenar também uma oficina, porque ele tem componentes curriculares ligados à gestão também dessa oficina ou dessa concessionária. Ele também tem capacidade, se um dia ele for para uma fábrica, ele apoiar tecnicamente processos industriais. E como também ele pode inspecionar veículos e sistemas. O curso tem duração de dois anos. É tempo suficiente para aprender muita coisa, mergulhar nesse mundo de peças, motores e máquinas. E depois desse tempo, virar um especialista. É tudo o que o mercado precisa. A gente tem constantes procuras de oficinas, de concessionárias, ou seja, procurando um profissional preparado. E o mercado, os mecânicos mais antigos, muitos não evoluíram, muitos deixaram de atuar na área, e aí abriu essa brecha agora, teoricamente, para esses novos profissionais. Ou seja, é um setor que exige atualização. Afinal, é tanta tecnologia, que daqui a pouco os carros estão voando. Pois é, sabe o Matheus? O rapaz está super antenado no futuro. Hoje, praticamente, nós temos carro híbrido, nós temos carro elétrico, nós temos diversos modelos de veículo. Então, a formação técnica do curso hoje é para agora, para o presente. Mas, mais para frente, eu preciso de mais curso para me continuar me atualizando no ramo automotivo. Ficou curioso para saber quanto ganha, em média, um técnico em manutenção automotiva? A gente fez um levantamento dessa e de outras opções, que também vão ficar em alta nos próximos anos. Olha aí! Técnico em manutenção automotiva, em construção naval. Técnico em eletromecânica, em manutenção de máquinas industriais. E técnico em qualidade. Viu só, galera? Tem profissão pagando um bom salário, hein? Ó, quer saber tudo sobre os cursos técnicos? É só entrar em mundosenai.com.br Por hoje é só. Fui!